Faz mais de um mês O alguém que você vai se casar Sai por aí nas baladas da noite Com a aliança no terreiro vendendo seu amor Meu coração quase parou naquela hora Eu precisava ver de perto para acreditar Numa noite quando ela saiu de mansinho Segui seus passos e toda a verdade Numa casa noturna eu vi ela entrar Depois que ela entrou eu entrei também Procurei uma mesa para me sentar Eu me disfarcei com óculos escuros Pedi logo um isque para me acalmar Sorrindo ela veio quase vestida Já tirou nos meus braços ofereceu seu amor Saia arrasado daquele lugar Triste e magoado chorando de dor Pra mim ela morreu Pra mim ela morreu Na penumbra da noite entre ela e eu Esse drama aconteceu Pra mim ela morreu Pra mim ela morreu Pra mim ela morreu Pra mim ela morreu Na penumbra da noite entre ela e eu Esse drama aconteceu Depois que ela entrou eu entrei também Procurei uma mesa para me sentar Eu me disfarcei com óculos escuros Pedi logo um isque para me acalmar Sorrindo ela veio quase vestida Já tirou nos meus braços ofereceu seu amor Saia arrasado daquele lugar Triste e magoado chorando de dor Pra mim ela morreu Pra mim ela morreu Pra mim ela morreu Pra mim ela morreu Na penumbra da noite entre ela e eu Esse drama aconteceu Pra mim ela morreu Pra mim ela morreu Pra mim ela morreu Pra penumbra da noite entre ela e eu Esse drama aconteceu Obrigado.